Você quando saiu do Flamengo, porque se você tivesse continuado no Flamengo, você ia, provavelmente, ao que tudo indica, acumular muitos troféus. Ah, nós íamos ser campeão da Libertadores naquele ano, eu acho. Você ficou mais pé da vida ou mais triste? Espírito da vida ou triste? Cara, eu acho que assim, dava pra ganhar mais o título da Libertadores naquele ano. Nós chegamos no Flamengo, num dia antes de enfrentar o São Paulo pela Copa do Brasil, com o Flamengo todo desmontado. O Flamengo tava, eu lembro, Pedro na seleção, Pedro Machucado voltou da seleção, Évito Ribeiro fora, cada um nas suas seleções, Gabi Condor no tornozelo, Felipe Luiz fora. Então nós fizemos, e fomos em 20 dias, fomos eliminados em duas competições, que não deu tempo nem de treinar. Aí nós voltamos, fomos campeões brasileiros, fomos campeões, estávamos bem na, tínhamos sido campeões carioca, campeão brasileiro, campeão da Supercopa naquele jogo épico contra o Palmeiras, né, que foi pros pênaltis. E aí foi aquele período de Copa América, que saiu todo mundo. E aí eu pedi dois jogadores pra eles. Me dão dois jogadores? Um era o Ademir, que tava na América. E o outro era o Felipe Anderson, que ele pertencia, se eu não me engano, posso estar enganado agora, já. Tá na Itália, já. Ele tava no Porto, sem ser utilizado, mas pertencia ao West Ham. E o West Ham pagaria 50% do valor dos vencimentos dele. Mas assim, não deu pra ser atendido os pedidos, eu sabia que o time ia, sem os seus principais jogadores, né, ia sofrer um pouco. E nós acabamos perdendo alguns jogos, e ali é difícil, a pressão é bastante grande, né. Mas assim, eu só tenho coisas boas a falar do Flamengo, cara. Falou Rogério, aqui ó, toda a galera aqui, primeiro, saudades de você, sabe que a gente te ama. Saudade. Saudades, e temos uma pergunta pra fazer pra você aí. Qual a primeira, é minha ou tu? A tua, tua, tua. Eu quero saber qual é a... Não, peraí, peraí, deixa aqui, eu vou perguntar primeiro. Rogério, quero que você conte pra galera como é que foi aquela resenha maravilhosa sua aí do Arão na bola parada. E a segunda, se o Diego também, se ele parou de jogar Playstation já, conta essa aí também. E qual é a melhor coxinha que já comeu no Rio de Janeiro. Valeu, Rogério, um abraço pra todos aí. Primeiro, um abraço a todos, eu vi ali Rodrigo, Léo, Felipe, Gabi, e tinha mais quem? Arrascaeta. Arrascaeta. Pode esquecer da rosa. Arrascaeta, piscina aí, Rogério. Puta que pariu, que piscina bonita. A água de menos lá. Cara, eu só tenho elogios a fazer esses caras, eles são diferentes.